Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanham através das redes sociais, TV Câmara, ele é um assunto bem espinhoso, mas ele tem que ser enfrentado. O governo anterior se elegeu muito em cima da promessa de que ia fazer um estardalhaço, ia resolver, ia botar uma CPI, um lavar jato e tal. Perdeu-se três anos para fazer um importante debate, importante com a sociedade. Que tipo de transporte nós queremos? A que custo? Se nós não baixarmos o preço da passagem do transporte público em Caxias, ele está condenado à morte. Ou ele vai ser precarizado. Vai ser um transporte de péssima qualidade. Nós precisamos enfrentar isso com muita calma, com muita responsabilidade. A vereadora Denise coloca um assunto e tem razão em muitos pontos. Eu também entendo que o contrato emergencial seria o melhor remédio e não a prorrogação, mas o vereador Rodrigo Beltrão foi muito claro aqui. Talvez com toda essa legislação e o cuidado e os pareceres da PGM, a prorrogação, quem é que vai questionar nesse momento? Qual a solução? Outra coisa que nós não estamos nos dando conta. A concessão do transporte público é uma licitação de interesse público, mas ela tem o viés econômico muito forte. Qual é a oferta que uma empresa vai fazer neste momento diante desta situação? É uma licitação que tem o risco de nascer prejudicada, porque o momento não é propício. Empresário nenhum vai vir aqui para fazer caridade para Caxias, eles vêm aqui para explorar um negócio dentro das regras jurídicas legais. E nós temos que ter o cuidado de oferecer o melhor para a nossa população, com o menor custo possível. Eu não vejo ambiente para se fazer o debate neste momento, com a calma, com a serenidade que o assunto merece, e o respeito que a população merece de ser ouvida. E o vereador Menegu se aborda muito bem. Talvez fosse o momento para ir preparando esse assunto, mas ser resolvido para um próximo governo, com calma, ouvindo toda a sociedade. Para não errar, porque essa licitação vai ser por muito tempo. E nós estamos às vésperas de ter o ônibus elétrico, nós estamos às vésperas de ter uma série de outras alterações, que poderão e que estão vindo, que vão impactar fortemente na passagem, a favor do usuário, mas que isso tem que ser aproveitado neste momento na discussão. Qual é o ambiente que nós temos hoje para fazer uma ampla discussão? Então, neste momento, eu não vejo outra saída que nós votarmos a favor do mínimo da prorrogação de um ano, para que se tenha esse tempo com cautela, com calma, de fazer uma ampla discussão. Eu não estou aqui defendendo se deve ser uma, duas ou mais empresas. Isso a sociedade tem que escolher. É o povo que tem que dizer. É o fruto do debate. Agora, uma coisa é certa. Nós precisamos ter o objetivo de buscar um transporte eficiente, mas com um custo mais competitivo. O preço que está hoje, o ônibus, ele vai estar condenado. E o vereador Kiko colocou muito bem. Nós vamos estar aqui amanhã ou depois discutindo empresas penduradas, que não vão conseguir levar adiante o serviço, como está acontecendo no transporte interurbano hoje. Eu duvido que alguém venha aí botar um ônibus, se o cara abandonar o transporte. Hoje, alguém que se apresente para fazer o trecho Loreto, Caxias, Santa Lúcia, Caxias. Ninguém vai vir fazer por essa situação que está aí. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Nós não podemos fugir do debate. Temos que ter muita cautela com esse assunto. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.